MC caiu de novo, ou escuta, ou tampa os ouvidos, valeu? Fim de ano tá chegando mano, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu É porca que todas cadela entram no sinho Fim de ano tá chegando mano, puta que pariu, é porca que todas cadela entram no sinho É porca que todas cadela entram no sinho Tá com vários contati no zap, tá com vários contati no tel Grandona, ela sentou com a voz da força, por ser má do pau Serequinha malvada, serequinha do mau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou Não quebrou, 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 quebrou Do mau, serequinha do mau Serequinha do mau Serequinha do mau Points churches Oi movimenta, movimenta, movimenta celular com a piranha Movimenta, movimenta celular com a piranha No aparelhinho o bagulho tá te cada vez Essa fada ela só reganha O Acari e o Bacuruta tem que lá minha Essa fada ela só reganha Movimenta, movimenta Movimenta, tchereca piranha Movimenta, movimenta Movimenta, tchereca piranha Movimenta, tchereca piranha Movimenta, tchereca piranha MC caiu de novo Ou escuta, ou tampa os ouvidos Valeu? Fim de ano tá chegando, mano Puta que pariu É por cá que todas as cadelas entram no cio Fim de ano tá chegando, mano Puta que pariu É por cá que todas as cadelas entram no cio É por cá que todas as cadelas entram no cio É por cá que todas as cadelas entram no cio Tá com vários contati no zap Tá com vários contati no tel Grandona Ela acertou com muita força por cima do pau Serequinha malvada Serequinha do mal Não quebrou, quebrou Não quebrou, quebrou Não quebrou, quebrou Serequinha do mal Serequinha do mal Serequinha do mal Serequinha do mal Oi movimenta, movimenta Movimenta, seleca piranha Movimenta, movimenta Sereca piranha Na aparelhinha o bagulho da teca Na vinha safada ela se arreganha Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Tereca piranha Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, tereca piranha Movimenta, tereca piranha Movimenta, tereca piranha O que é o Nardo?